Música Olá rapaziada do Na Festa, está começando agora mais um Papo Solto. O entrevistado de hoje é meu amigo, que eu sou fã, político, pai, Chico Preto. Prazer tê-lo aqui amigo. Prazer é meu, Adão. Muito obrigado e mandar um abraço, cumprimentar a todos que nos veem nesse momento, no Amazonas inteiro, tanto na capital quanto nos municípios do interior. É um prazer estar falando aqui com o teu telespectador, principalmente a juventude do nosso Estado, que é fã desse teu espaço aqui. Chico Preto, não tem como fugir dessa pergunta, fiz para algumas pessoas, e nada melhor do que perguntar para você, porque você faz parte da história política do nosso Estado, e é isso. Existe amizade entre políticos? Eu acredito que seja possível, sim. Desde que a amizade seja sustentada por atitudes. Eu costumo dizer o seguinte, que o que afasta e aproxima os homens são atitudes, muito mais do que palavras, Adão, são as atitudes que aproximam e consolidam amizade, sentimentos de amizade. Então, eu acredito que seja possível, sim. Agora, as atitudes falam mais alto. Não adianta, você não sustenta uma amizade só com palavras. Então, assim como você, eu, acho que todos que nos veem nesse momento, sabem que querem estar próximos de pessoas que têm valores, de pessoas que têm atitudes, que vão no caminho do bem, para o bem. Ninguém quer estar do lado de pessoas negativas, de pessoas que fazem o mal, de pessoas que só pensam o mal. Então, independente de ser político ou não, acho que a gente quer estar do lado de pessoas que pensam o melhor, que pensam no bem, mas não só pensam, agem, na hora de agir, agem em prol disso. Então, acredito que seja possível, sim. Chico Preto, é inegável a bagagem que você carrega como político, como pai, como cidadão amazonense. É, vou te cutucar, vou fazer igual o Facebook faz de vez em quando, mas não jogo casca de banana. Com essa bagagem política toda dentro de você, por que que em nenhum momento você alçou um voo mais alto, de ter se posicionado mais agressivamente para o estado do Amazonas no campo da política? Ou eu perguntei besteira? Não, de forma alguma. Aliás, você está me dando uma oportunidade ímpar, uma oportunidade extremamente importante para mim. No ano de 2014, eu espero tão somente a confirmação do meu partido em nível nacional, que é o partido da mobilização nacional, o partido que nas últimas eleições elegeu o governador do estado, elegeu o Omar como governador do estado, e que agora me tem como presidente regional desse partido. Eu espero esta confirmação para que o PMN, mais uma vez, aponte um nome e eu terei, se Deus me permitir, a felicidade de trazer essa bagagem, de trazer essa experiência que eu adquiri para um outro nível de discussão. Não mais para a Assembleia, nem tampouco para a Câmara Federal. Eu, particularmente, não gosto de Brasília. Isso é uma coisa que me causaria incômodo eu pensar em disputar uma eleição. hoje, aos 44 anos, para a Câmara Federal ou para o Senado da República. Eu acho que ainda tenho muito o que contribuir aqui, na cidade de Manaus e no estado do Amazonas. Por isso, eu espero ansiosamente que o meu partido confirme a nossa candidatura para o governo do estado. E aí, nós haveremos de trazer essa experiência, essa ousadia, toda essa vibração que eu ainda sei que tenho, para propor ao Amazonas um caminho mais ousado, mais vibrante, mais inclusivo, não só para a nossa juventude, mas para as famílias amazonenses. As famílias amazonenses enfrentam muitos desafios, dentre eles, Adão, a escalada das drogas e a consequência da dependência química. Eu sinto isso na pele, porquanto, na minha casa, nós enfrentamos isso, enfrentamos de peito aberto, mas muitos no Amazonas enfrentam esse desafio sem nenhuma política pública consolidada. E há um dado que é estarrecedor, de cada 10 famílias, pelo menos 4 hoje enfrentam esse desafio. Tem um filho, tem um parente, que tenta sair da dependência química, ou do álcool, das drogas lícitas ou ilícitas. E é preciso que venha um governador com um espírito ousado, um espírito de amor ao próximo realmente, e consiga reunir essa sociedade, igrejas, comunidades terapêuticas, partidos políticos, todos que enxergam isso como um desafio a ser vencido. A estratégia é sentar com todos que têm já trabalhos desenvolvidos, aí você tem uma igreja católica com a Fazenda da Esperança, você tem comunidades terapêuticas que tratam a recuperação química. Geração gospel. Geração gospel. Enfim, você tem uma série de atores que podem e querem dar essa contribuição para que nós façamos aquilo que ainda não foi feito. Você tem a polícia combatendo a droga na mão dos traficantes, você tem as comunidades terapêuticas, as comunidades religiosas trabalhando a dependência química já daqueles que infelizmente adquiriram, mas é preciso que nós possamos construir, sejamos capazes de construir um pacto pela juventude que está chegando agora. Crianças de 6 a 12 anos que, quando viram para os 13, estão tendo contato cada vez mais cedo com a droga, Adão. Eu vi pela primeira vez na minha vida um cigarro de maconha aos 18 anos. E fui capaz de dizer não, porque naquela época, aliás, como hoje, eu sempre pratiquei de muito valor ao esporte. Nadei muito, continuo praticando jiu-jitsu. Então, o esporte e os valores da minha família, os valores que estive dentro de casa, foram capazes de me dar a fortaleza para dizer isso eu não quero para a minha vida. E eu vejo que isso a gente vem perdendo com o passar dos anos. Então, é preciso que haja o comando, a liderança de um governo, de um governador, para chamar toda a sociedade e dizer vamos enfrentar isso, para não permitir que essas crianças de 6 a 12 anos, quando chegam tecnicamente na adolescência, a partir dos 13, continuem a ser vítimas, porque elas estão sendo vítimas cada vez mais jovens. Eu vi aos 18, mas hoje essa criançada está vendo aos 12, aos 13, e é preciso reagir a isso. Se nós queremos ter um futuro, precisamos fazer agora esse pacto pela vida, pela juventude do Amazonas. Chico, você falou de atitude. Você sabe que o isolamento geográfico dos municípios do Amazonas são enormes. Você é denso na nossa capital. Qual é o teu olhar para cada município do Amazonas que nos assiste pelo AmazonSat agora? Olha, grandes são os desafios ainda a serem vencidos. Primeiro é a gente conseguir gerar atividade econômica, independente da folha de pagamento da prefeitura, folha de pagamento do governo e dos órgãos federais, que dependendo do município possam existir. Fazer isso não é fácil, mas é possível. Nós temos aí vocações de acordo à Calha de Rio, de acordo à mesorregião, o agrupamento de municípios. E eu penso que é preciso que nós tenhamos a coragem de direcionar cada vez mais recursos para essa realidade do interior do Estado. E essa realidade, economicamente falando, é a realidade do setor primário. Aí a gente tem a psicultura. Deixa eu te fazer uma pergunta, Adão. Por que o Amazonas ainda não se tornou para o peixe aquilo que o Mato Grosso já se tornou para a soja? Falta de investimento? Eu acho que falta de pulso. Eu acho que é preciso ter pulso político, vontade política, comando, liderança, para que nós, dentro de um período, pelo menos de 10 anos, você não transforma em 4, 5 anos. Mas em 10 anos, se começando agora, o Amazonas pode estar para o peixe, assim como o Mato Grosso está para a soja. O maior produtor de soja do mundo. Por que o Amazonas não pode ser o maior produtor de carne e de peixe em cativeiro, seja tanque escavado ou tanque rede, nos cursos d'água, do Brasil e do mundo? Por que o Amazonas, além da Zona Franca, não pode ser essa referência de um Estado que investiu, que acreditou para valer em psicultura e se tornou uma referência nacional e mundial? É dessa maneira que você começa a criar a expectativa de economia, além da folha de pagamento. Essa é uma vocação, eu acho, que cabe no Estado todo. Além de ter sustentabilidade. Sustentabilidade. O peixe é o boi do Amazonas. Aquilo que o boi representa ali para a cultura do Sul, que é a pecuária bovina de corte, nós podemos ter no peixe. Agora, é preciso acreditar, é preciso se investir para valer, ter política de produção e não política na produção. Então, eu ouso em dizer que tudo isso me motiva. Sabe, Adão? A tentar dar esse passo. Se o nosso partido acreditar nessa ousadia, acreditar nesse acúmulo de experiência que nós tivemos ao longo de 16, 17 anos de vida pública, eu estou preparado, humildemente preparado, para trazer essa mensagem de um Amazonas ousado, vibrante, de cada vez mais oportunidade para a capital, mas também para o interior do Estado. Eu vou pedir, humildemente, oportunidade para trazer isso. O sentimento verdadeiro, de coragem, de ousadia, de vibração, de um Amazonas que é possível. A cada ano que passa, ser cada vez melhor. Então, esse é o diferencial. A minha fé, o meu entusiasmo, a minha vibração. Uma vez me perguntaram, Adão, mas em política é preciso ter muita estrutura, é preciso ter muito dinheiro? E ele resumiu o seguinte, se o vento na vela não bater na sua vela, eu digo, a minha fé vai me fazer eu remar. Eu vou no braço, remando, mas eu não vou me acovardar, eu vou levar a minha mensagem por esse Amazonas vibrante, melhor a cada dia que passa. Poxa, chegamos ao final de mais um Papo Solto. Quero agradecer a sapataria clássica, esse lindo sapato que você gostou, nostálgico, né, dos velhos temas. Também a VR, Sei Castro, meu amigo Augusto Castro e o Jorge Ayubi. E VR, que está vestindo o tio Adão, que está chique, que você elogiou. MS Casa com o nosso estúdio. Obrigado a todos vocês. E deixo o seu recado que chegamos realmente no final. Mande bala. Adão, te agradecer, acima de tudo, pedir a Deus que te abençoe, abençoe a tua caminhada. Agradecer ao AmazonSat, enfim, a NET, que nos permitem estar aqui e dizer àqueles que acreditam que a fé é a prova daquilo que não vemos e a certeza daquilo que esperamos. A gente vai caminhar. Nós vamos levar a nossa mensagem de um Amazonas vibrante, ousado e cada vez melhor. E Deus abençoe o Amazonas. Isso aí. Nós ficamos por aqui através do AmazonSat. Continue nos assistindo na nossa Web TV e também no nosso canal exclusivo do YouTube. Olha aí na telinha. AmazonSat, a cara e a voz da Amazônia. a gente vai levar a nossa mensagem.